Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre os treinos livres, ritmo de corrida, quem tá melhor, quem tá pior, de acordo com o que passei para vocês ontem. Falei que hoje de manhã teríamos esse vídeo mais detalhado, então vamos ao que interessa sem mais enrolação. Quero começar com vocês mostrando alguns dados. O primeiro, o de confiança na frenagem, que é um gráfico que a gente trouxe na outra corrida também, lá do Tracing Insights, que é bem legal, recomendo que você siga lá no Twitter. E o que que você vê aqui? Que o Lewis Hamilton é o piloto que tá conseguindo frear mais dentro da curva. Isso significa que ele tá mais à vontade com a frenagem do carro ou que então ele não chegou tão rápido assim na curva, às vezes estava com mais pressão aerodinâmica também, o que ajuda. Pode ser isso também. Mas fato é que Hamilton, Leclerc, Alonso e o Logan Sargent são o top 4, desses que estão mais à vontade com a frenagem do carro, seguidos do De Vries. O que é interessante porque o De Vries é um piloto que ainda tá devendo muito na Fórmula 1 e será que essa vai ser a primeira prova em que ele vai mostrar serviço efetivamente? Vamos ficar de olho. Você vê que a segunda Aston Martin aparece logo em seguida também, isso pode se explicar pela velocidade de reta, como citei anteriormente, carros mais lentos tendem a frear um pouco mais dentro, o que significa que nós teríamos um gráfico nessa ordem mesmo. O número que tá do lado aí é da força G aplicada na frenagem, isso obviamente, se você freia mais dentro, você freia com mais intensidade, o que faz com que a força G fique maior. Você vê que o que tá talvez freando bem antes de todo mundo é o Nico Huckenberg ou o freio dele não tá funcionando direito, ele tem que ficar de olho nisso aí. Mas tá aí um gráfico bem legal. Outro gráfico interessante pra você ficar de olho relacionado ao TL2 é o de velocidade máxima. Pérez foi o que teve a melhor velocidade, 345, aí você tem Albon, Verstappen, Sargent, Huckenberg, Joe Bottas e Norris ficando lá atrás. Velocidade máxima importa muito. Se você tem, por exemplo, um Joe sendo atacado pelo Albon, o Albon vai passar de passagem. São 10 quilômetros de diferença e isso, se você considerar que os dois estão de DRS aberto, se o Joe fecha o DRS, por exemplo, numa batalha em que o Joe não tem como se defender com DRS, ele ficaria ali na casa dos 320 por hora, por exemplo. Ou seja, uma diferença grande no momento de uma ultrapassagem. O carro da Williams tem essa velocidade porque é um carro que não tem pressão aerodinâmica, é um carro sem downforce, é um carro ruim de curva, mas que é muito bom de reta, o que deve então gerar boas oportunidades de ultrapassagem caso consigam estar naquele um segundo do DRS nos dois pontos longos e até mesmo no terceiro ponto que é mais curtinho. Só que os dois pontos longos foram, na verdade, encurtados. Citamos isso no vídeo de ontem, se não me falha a memória, porque naquele vídeo que postamos do grande prêmio a gente tinha falado do DRS longo, mas a FIA decidiu na quinta-feira mudar tudo isso. Agora está aparecendo para você o diferencial em termos de volta perfeita. O que é a volta ideal? A volta ideal é o somatório dos setores mais rápidos de cada equipe, não importando qual foi o piloto. Então, se o primeiro setor foi do do Tsunoda, o segundo do De Vries e o terceiro do Tsunoda, essa vai ser a volta ideal. Não é o melhor setor do piloto sozinho, mas da equipe como um todo. Então, nesse cenário da volta rápida ideal, nós teríamos a Red Bull dois décimos à frente da Ferrari e cinco décimos à frente da Aston Martin. A Mercedes viria sete décimos atrás e você teria como pior equipe a Alfa Tauri com 1.6, o que é uma diferença muito grande. A Alfa Tauri deve estar mais próxima entre Alfa Romeo e Alpine, provavelmente. Isso aqui seria uma projeção de classificação. Não necessariamente é o que vai acontecer, porque nos treinos livres, como sempre falamos, é indicativo e não necessariamente conclusivo, mas o que nós temos aqui é um dado legal. Provavelmente nós teremos mesmo a Red Bull na frente e a Ferrari vindo ali dois décimos e faz sentido a Ferrari na frente da Aston Martin por conta da velocidade de reta e a Mercedes também atrás da Aston Martin. A Aston Martin e Mercedes não são equipes de grande velocidade final. Então, faz sentido esse gráfico, talvez a gente fique nessa média mesmo. Claro que a Alfa Tauri tá sendo uma exceção aqui, ela deve se encaixar melhor naquele meio de bolo por conta da talvez um treino que não tenha sido tão bom quanto pensavam, é uma possibilidade. Agora nós vamos para a telemetria, só que aqui eu tenho a telemetria da volta mais rápida de cada um e já já eu vou mostrar o ritmo de corrida. Por quê? A volta mais rápida aqui eu tô pegando de Leclerc, Sainz e Verstappen, simplesmente porque a gente tem essa questão das Ferraris chegando na Red Bull e a principal Red Bull é o Verstappen e vocês vão entender do porquê de eu ter pego esses três em específico e não o Pérez, por exemplo. Eu já vou explicar, não é preconceito com o mexicano, que nem alguns gostam de botar não. Então vamos lá, o que eu quero mostrar é o seguinte, na primeira frenagem, aqui na primeira curva, você tem um Leclerc abrindo dois décimos pro Verstappen, o Leclerc é a faixa, é a linha vermelha, o Sainz a branca e o Verstappen a azul. Por que que isso acontece? O Leclerc freou bem depois, tá? O Leclerc freou bem depois, você vê que ele perde velocidade depois do Sainz, inclusive. O Sainz tá 262, o Verstappen a 241, o Leclerc a 299. O Leclerc então tem mais velocidade, ele carrega mais velocidade nessa entrada de curva, por isso ele ganha os seus dois décimos aqui, que logo depois somem. Na saída de curva, o Verstappen já está mais rápido que Sainz e Leclerc e ele vai abrindo essa vantagem consideravelmente, a ponto de abrir quatro décimos pro Sainz e três pro Leclerc. E aí, você tem uma média sendo mantida até chegar naquele setor sinuoso entre a 12 e a 16. Esse setor sinuoso aqui, como você consegue conferir no ponto de velocidade, de aceleração também aqui de frenagem, é um ponto em que as coisas embolam bastante. O Sainz perde tempo pro Verstappen e o Leclerc ganha tempo pro Verstappen aqui nesse trecho, o que talvez nos dê uma ideia de acerto de carro. Ou pode ter sido o erro do Sainz também. Pode acontecer. Fato é que depois você tem mais uma vez o trecho de aceleração, que é aquela longa, reta, e aí na última curva, na 17, o Leclerc tira bastante do Verstappen, enquanto o Sainz perde bastante novamente. O Sainz então com algum problema na tangência de curvas com a sua Ferrari. E aqui tava todo mundo de pneus macios. No final da volta você tem uma diferença de três décimos pro Sainz, ele recupera na saída de curva pro Leclerc e o Leclerc fica quatro décimos do Verstappen, o que significa um Verstappen muito mais rápido nas retas do que as Ferraris. O Sainz ou tá tendo um ajuste mais pra reta, ou ele tá tendo muita dificuldade nas curvas com a Ferrari, não tá com o carro equilibrado. E olha o detalhe, na reta, o Leclerc e o Sainz estão basicamente na mesma velocidade, então não seria um acerto necessariamente de reta pro Sainz. Ele que tá com dificuldade com o carro mesmo, talvez ele esteja sentindo um desequilíbrio no carro e por isso não tá conseguindo entregar o resultado esperado. E agora o gráfico que eu fiz aqui pra vocês de ritmo de corrida. Repare que a volta mais rápida do Verstappen no seu extint de ritmo de corrida foi, com os pneus médios, isso aqui o extint, obviamente, 1.31.497, enquanto a média dele de volta foi de 1.32.407 e a volta mais lenta 1.32.647. O Sainz fez o seu extint de macios e isso me chamou a atenção, ele tava num plano diferente do Leclerc, ele faz o seu extint de macios com a volta mais rápida de 1.33.024, a mais lenta de 1.33.497 e a média de 1.33.239. Ou seja, ainda assim a média do Sainz de macios tá bem atrás do Verstappen de médios. O Leclerc com os médios fez 1.33.795, o que significa que ele tá aí cerca de 1.300 atrás do Verstappen em ritmo de corrida na média. Isso é conclusivo? Não, repito, indicativo, não conclusivo. Porém, se pegarmos como recorte o que foi apresentado nas corridas anteriores em que a Red Bull sem forçar tudo tava abrindo oito décimos por volta muitas vezes, não é tão absurdo assim. Talvez esse nível aqui de média deve ser menor, talvez você tenha uma média menor, o Leclerc deve estar meio segundo, seis décimos, oito décimos atrás. Ok, pode ser, mas ainda assim é assustador ver que o Verstappen de médios estão andando muito mais rápido que as Ferraris de macios, por exemplo. Isso chama atenção. Só que eles estavam dando algumas poucas voltas. Hoje em dia, ritmo de corrida, teste de ritmo de corrida, as equipes dão quatro, cinco voltas. Elas não fazem vinte voltas que nem antigamente, que eram várias e várias voltas consecutivas. Por que que Pérez, Hamilton, Russell, Alonso não estão aparecendo aqui? Porque eles não forneceram dados suficientes pra isso. Os extintos que eles fizeram, entre aspas, de corrida, não foram tão conclusivos assim ou tão indicativos assim pra gente poder fazer um comparativo. Por isso que nós só temos as duas Ferraris e o Verstappen nesses comparativos aqui, ok? Então é basicamente isso. A Red Bull parece que vai vir muito superior mais uma vez na corrida em Miami. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou.